Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a 35ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da reunião de número 34, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com a ata, pelo menos como se encontram, aprovada a ata. Nós vamos iniciar os trabalhos, agora a cada reunião, com algumas pendências que nós temos, para que os projetos não fiquem parados. Nós vamos iniciar com devolução de vistas, que estava sobre a tutela do deputado Maurício Scudillac, PLC 003.0, 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera a Lei 6.218, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. Nós temos um parecer do relator, deputado Sopelsa, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 076.0, 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera a Lei 16.861, de 2015, também estava sob a relatoria do deputado Maurício Scudillac. E o parecer, no dia 4 de 2 de 2020, na CCJ, pela relatora, é pela inadmissibilidade por vício de iniciativa e competência do chefe do Poder Executivo. Em discussão, a matéria. Eu peço vista, presidente. Vistas ao deputado João Amin. Continuamos agora os trabalhos, então, com a relatoria da deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Eu trago dois projetos que versam sobre transporte público coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Bruno Souza, o PL 0299.1 2020 e o 0298.0 2020. Ambos têm projetos... Ambos os projetos têm voto pela admissibilidade, senhor presidente. Era o meu relato para este dia. O PL 0298.0 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, e o PL 0299.1 2020, também de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o transporte público e o transporte privado coletivo rodoviário intermunicipal. O parecer e voto da relatora é pela admissibilidade das matérias. Em discussão. Senhor presidente. Presidente. Deputado Cobalquine, depois deputado José Milton. Eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete. Os dois. Ao deputado Waldir Cobalquine. Igualmente, presidente. E ao deputado José Milton Schaefer. Por hoje é só isso, presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Deputado João Amin, com os trabalhos. Bom, bom dia a todos. Começo relatando o PL 430.8 2021, de autoria do deputado Volney Weber, que declara o serviço de táxi como patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Trata-se do projeto de lei que declara o serviço de táxi como patrimônio cultural e material. Esta Comissão de Constituição e Justiça tem firmado o enunciado 3 de 2018, que diz que projetos de iniciativa parlamentar que visem esse tipo de declaração devem ser transformados em indicação. Por isso, meu voto é pela inadmissibilidade do projeto. Parecer ao PL 430.8, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, perguntam-se como se encontram. Aprovado o parecer. Mensagem de veto 899, de 2021, que comunica a esta Casa, que vetou totalmente o autógrafo do projeto de lei 5.1.1, de 2021, iniciado neste Parlamento, sobre a autoria da deputada Ana Campagnolo, que, conforme acima referenciado, impede no Estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia da Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregados e dos empregadores. De acordo com o regimento interno da Casa, essa Comissão de Constituição de Justiça deve exarar a parecer quanto à admissibilidade e no mérito pela manutenção ou rejeição a ocasionais vetos apostos pelo governador do Estado. Com efeito, ao analisar os autos, constatei, inicialmente no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela. Quanto ao exame do mérito, julgo que o veto total, oposto ao projeto de lei, não deve ser mantido, sobretudo em razão que a proposta original submetida à sanção do governo ter sido regularmente admitida pela Comissão de Constituição de Justiça e também pelo plenário da Casa. Assim, permito-me considerar, neste voto, que o projeto de lei revela-se oportuno ao interesse público, haja vista que estabelece ao poder público, tão somente à necessária conveniência de se ouvir os abrangidos pelo fechamento de estabelecimentos comerciais, os empregadores do setor e os seus empregados, antes da decretação de qualquer paralisação das atividades, em face da pandemia. Ante o exposto, cumprido as atribuições regimentais desta comissão, eu voto pela admissibilidade formal da mensagem, porém no mérito pela rejeição ao veto. Aparecer a mensagem de veto 899-2021, de autoria do governador do Estado, aparecer que voto do relator é pela admissibilidade da matéria e rejeição ao veto. Em discussão, deputado Márcio Machado, para discutir. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Milton Obos, nobres colegas, deputadas. Vou acompanhar o voto do relator, deputado João Amin. De fato, é um projeto inteligente, deputada Ana Campagnolo. Merece o nosso respeito. O empresário deve ser escutado no que tange aos fechamentos, no que tange a toda essa problemática, essa rede que forma quando acontece alguma pandemia. Então, o governo, acredito eu, que tenha se equivocado. Não é possível que venha ter um veto dessa magnitude no projeto tão importante. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado. Continua em discussão. Só para lembrar, senhor presidente, que esse projeto foi aprovado por unanimidade na casa, no plenário. Obrigada. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram. Aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o deputado João Amin. Essa Ana Campagnolo é forte mesmo. PL 314, de 2021, de autoria da deputada Marlene, que estabelece a obrigatoriedade dos veículos utilizados no serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros disporem de bagageiros ou suportes externos apropriados para condicionar a bicicleta dos usuários. Na visão da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, a proposição se avora da competência privativa da União, uma vez que, ao exigir equipamentos obrigatórios para agregação nos veículos de transporte coletivo, interferem nas exposições que tratam de trânsito e transporte. Partilho do posicionamento emitido pela Procuradoria-Geral do Estado pela inconstitucionalidade da proposição por invasão da esfera de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, estabelecida na Constituição Federal em face do estabelecimento de novos equipamentos de caráter compulsório para veículos de transporte coletivo de passageiros. Ademais, como bem salientado pela Procuradoria-Geral do Estado, a matéria já encontra disciplina nacional, uma vez que o artigo 105 do Código do Trânsito Brasileiro definiu quais são os equipamentos obrigatórios nos veículos, atribuindo ao CONTRAN a competência para a sua disciplina e especificações técnicas. Ante o exposto, voto, no âmbito desta comissão, pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Parecer ao PL 314.5 de 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano Dalluz. PL 391.7 de 2021, de autoria do deputado Floriano, que dispõe sobre a publicidade do documento fiscal dos postes utilizados para a nova ligação à rede de distribuição e transmissão de energia elétrica no Estado de Santa Catarina. Segundo a justificação apresentada pelo autor, a medida contemplada na proposição é o objetivo da maior transparência acerca da origem dos postes que são utilizados para a ligação de rede de energia elétrica no Estado. O tema em referência versa a respeito de matéria ligada ao princípio da publicidade e à necessidade de transparência, advindo do dever de divulgação oficial dos atos administrativos, bem como dos efeitos deles decorrentes, para o conhecimento público dos atos da administração pública, inferindo-se, pois, legítima a competência residual para o Estado legislar sobre o tema. Antes exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei. Aparecer ao PL 391.7, 2021, de autoria do deputado Floriano. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Aprovado. O deputado João Amin tem na pauta o PL 130. Eu retirei de pauta, presidente. Ah, retirou de pauta. Estava, inclusive, falando com o autor aqui sobre o assunto. Desculpa que eu não prestei atenção. Obrigado, deputado João Amin. Antes de passar para a deputada Ana Campagnolo, só gostaria de informar que a reunião na presidência, agora, após a CCJ, é da comissão mista e não a reunião de líderes. A reunião de líderes parece que será tarde, porque, primeiro, tem que consensar a comissão mista sobre aqueles projetos de reajuste que chegaram na casa para serem pautados. Passamos agora à deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, atendendo o seu pedido pela nossa celeridade, estão sob minha responsabilidade três projetos, e os dois primeiros, eu já adianto que vou relatar em bloco, com pedidos de diligência. O primeiro projeto de lei é o 438.5, do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre procedimentos a serem observados pelos órgãos de administração direta e indireta do Poder Executivo, bem como o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, acerca da disponibilização de dados abertos e interfaces de aplicações web. Neste caso, nós estamos diligenciando o projeto a Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil. O segundo projeto, de autoria do deputado Gessé Lopes, é o de número 445.4, que dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso e ou aplicação de medicamentos. Neste caso, nós estamos diligenciando para Casa Civil, Procuradoria-Geral, Secretaria do Estado de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados. Aparecer aos PLs 438.5, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. Aparecer ao PL 445.4, 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes. Aparecer e voto da relatora é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão... Sr. Presidente, eu só gostaria de sugerir ao deputado Ana Campagnolo que no primeiro projeto do Laércio Schuster incluísse na diligência o Ministério Público de Contas. Certo, acatado, Sr. Presidente. Ok. Em votação, deputados, concordo com os pareceres, permanece como se encontram. Aprovados os pareceres com a sugestão do deputado Fabiano Dalluz. Continua com a palavra, deputada Ana. Projeto de Lei 371.3, 2021, do deputado Volney Weber, denomina Ginásio de Esportes, professora Ivone Sávio P7, o ginásio da Escola de Educação Básica de Timbé do Sul. O projeto é muito simples e muito recorrente aqui na Assembleia Legislativa. Nosso voto é pela admissibilidade, não tendo verificado nenhum obstáculo nem contra a juridicidade, nem quanto à admissibilidade. Parecer ao PL 371.3, 2021, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunto como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Passamos ao deputado Waldir Cobalchini. Sr. Presidente, deputado Milton Alves, deputada Ana Campagnolo, deputada Paulinha, colegas deputados. Eu vou requerer, Sr. Presidente, a retirada de pauta do 25.5 de 2021, e já que eu entendo que ele possa integrar o rol de projetos e que terão tramitação conjunta nas três comissões. E essa é a minha sugestão, que ele integre este rol. É o primeiro projeto da pauta, presidente. O segundo... Está retirado? Sim. Retirado de pauta. Segundo o projeto, 3.25.8, 2021, de autoria da deputada Paulinha, eu havia feito o pedido de diligências e ela não foi respondida. Então, eu renovo o pedido de diligência, presidente. Parecer ao PL 3.25.8, 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer do relator é pelo rediligenciamento da matéria. Quais são as entidades que foram diligenciadas? PGE, secretário de educação, Fundação Catarinense de Esportes, Conselho Estadual de Esportes, Associação das Federações Esportivas do Estado de Santa Catarina, a FESC, incluindo ainda a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECA. Eu pensei que fosse só comigo, porque a Feesport não responde nem ofício. E a Secretaria de Educação mente, quando responde. Mente. Estou dando o exemplo de uma escola lá de Guabiruba, João Bosso. A Secretaria de Educação mente. Mas que bom que não é só comigo. Obrigado, deputado Cobalquini. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Cobalquini. Passamos agora ao deputado Fabiano Dalluz. Senhor presidente, deputadas, deputados, e a quem nos acompanha, eu tenho primeiramente aqui um requerimento ao projeto de lei 227.6, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que veda em todo o território de Santa Catarina a vacinação compulsória contra a Covid-19, garante a livre locomoção dos não vacinados, assim como proíbe sanções aos servidores e agentes públicos do Estado de Santa Catarina que se recusarem a tomar a vacina. Bom, da análise da matéria, eu observo que a proposta legislativa sob análise tem conexão com as seguintes proposições. O projeto de lei 317.8, de autoria do deputado Felipe Estevam, dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos ou privados no Estado de Santa Catarina, no âmbito do Estado de Santa Catarina, lido no plenário dia 25 de agosto. O projeto de lei 393.9, de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos ou privados no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, lido no expediente do plenário no dia 20 de outubro. Ante o exposto, com amparo no regimento do artigo 216, eu apresento requerimento ao primeiro secretário da mesa para que se proceda o apensamento dos projetos de lei 317.8 e 393.9 aos autos deste projeto de lei 277.6, por este ser o mais antigo. Como os três projetos tratam do mesmo assunto, e esse projeto da deputada Ana Campagnolo é o mais antigo, para que se apensem e a gente trate os três em uma análise só. Obrigado. Aparecer o PL 277.6, de 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, parecer e voto do relator, é o requerimento à primeira secretaria da mesa para o apensamento dos projetos 317.8 e 393.9 ao PL 277.6, para a tramitação conjunta. Em discussão, deputado Márcio Machado, deputado da Campagnolo. Obrigado, presidente. Quero que... Só solicitar com a máxima vênia, o deputado Fabiano da Luz, que libere esse projeto com a máxima urgência, uma vez que muitas pessoas estão sendo humilhadas porque estão exigindo a vacinação. Ninguém tem o direito de exigir vacinação de ninguém, senão nós vivemos uma ditadura. Ninguém precisa ser contaminado, porque tem pessoas que entendem que a vacinação é uma contaminação, está acontecendo um monte de coisa com especialistas, com PHD, que estão ali passando para nós informações importantes, só que a gente fica travando as coisas, a gente não consegue andar alguns projetos, alguns projetos andam a passos de tartaruga, outros a passos de leopardo. Então, eu peço só a máxima venda que a gente possa liberar esse projeto e, nas comissões pertinentes, a gente possa analisar o mérito e também no plenário. Obrigado. Senhor presidente. Deputada Campagnolo, depois deputada... Eu, como autora de um dos projetos, gostaria de solicitar aos colegas que votassem contra esse apensamento, até considero razoável, no caso do projeto do deputado Felipe, que está sobre minha relatoria, o apensamento ao projeto do deputado Sargento Lima. Nós, inclusive, fizemos uma audiência pública aqui na casa sobre o projeto do deputado Felipe Estevão e não incluí o meu projeto nesta audiência, coisa que poderia ter feito, inclusive, para divulgar o meu próprio projeto. Por quê? O projeto dos deputados Lima e Felipe Estevão falam expressamente sobre o famoso passaporte sanitário. O meu projeto, diferentemente desse, não veda apenas a cobrança de um passaporte, mas veda a vacinação compulsória, além de garantir, obviamente, a livre locomoção e proíbe também sanções contra os não vacinados. Então, ele tem cinco elementos, o meu projeto de lei. E o projeto de lei dos outros deputados tem um ou dois elementos. Eu acredito que são expressamente distintos, porque o meu é muito mais amplo que os demais, tratando, inclusive, sobre vacinação, coisa que os demais projetos abordam especificamente em questão do passaporte. Então, como autora de um dos projetos, é o 277, que é o primeiro, gostaria de pedir aos senhores voto contrário ao apensamento. Deputada Paulinha, com a palavra. Se me permite, senhor presidente, antes de tudo, eu acho que... Uma das coisas que eu acho que enobrece, engrandece o nosso parlamento é a divergência, a diferença de opiniões, a experiência que cada qual traz para essa casa. Mas é inaceitável que nós possamos aqui promover a proliferação de qualquer tipo de doença. Se a pessoa não quer se vacinar e não quer atender as regras da sociedade para a segurança dela própria, ok. Mas se ela vai para um ambiente público, como é, meu Jesus Cristo, que ela não vai estar imunizada para frequentar um ambiente que tem muito mais pessoas correndo risco de, novamente, estabelecer uma nova corrente de contaminação. Nós estamos assistindo nos noticiários que os países que tiveram baixa adesão à vacinação hoje estão sofrendo nova onda dessa doença que mata. Não é um vírus gripal que a gente toma um remédio e cura. É uma doença que mata, pessoal. Eu só quero lembrar vocês disso e me desculpe aprofundar e entrar no mérito, senhor presidente, mas é que isso aflora todos os meus instintos aqui. Eu não posso ouvir um comentário que toma essa medida como irrelevante, como se fosse apenas uma questão de escolha. Vigilância sanitária e proteção à saúde não é uma questão de escolha individual. É isso que eu penso. Tocando no ponto em específico, eu concordo em parte com a Ana. O projeto dela, evidentemente, é muito mais completo, mas ele versa sobre a mesma questão. Eu não vejo, em meu ver, eu não vejo óbvio de que as matérias tramitassem conjuntamente, porque o escopo delas é discutir a questão da vacinação. Em meu ver, querendo contribuir apenas com essa fase do debate. Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, eu acho que é um tema bastante sério, tem que ser analisado com bastante critérios, e eu não vejo dificuldade de juntarmos os projetos e talvez até melhorar a ideia dos autores, para que o debate possa ser bastante aprofundado. O que eu não vejo é a Casa discutindo três projetos com o mesmo ou muito parecido no objetivo, e, na verdade, quem vai decidir isso, se dá para apensar ou não, vai ser o primeiro secretário da mesa. Então, eu acho que nós deveríamos aqui aprovar o apensamento. Se o primeiro secretário entender que não é possível, voltamos a discutir os assuntos, mas nós estamos com uma gama de projetos a serem tramitados na Casa, a serem discutidos, todos também de interesse, como esse, da sociedade. E eu acho que se a gente puder racionalizar o tempo e o debate, vai ser importante para a sociedade e para nós aqui. Portanto, eu voto com o relator pelo apensamento. Senhor presidente, pode discutir novamente? Apenas por uma questão de técnica. A deputada Paulinha falou sobre a obrigatoriedade da vacina. Veja como é importante esses projetos seguirem separados. Por mais que a vacinação seja obrigatória por decreto do governador, supondo que isso aconteça, ainda é possível seguir adiante com o projeto do deputado Felipe e do deputado Lima, que verso exclusivamente sobre não cobrar um passaporte sanitário. Existe uma gama de vacinas que nós somos obrigados a tomar, como, por exemplo, a vacina do sarampo. Agora, para os senhores entrarem aqui, não foi exigido que os senhores trouxessem comprovando essa ação. Certo? Eu sou uma das pessoas... Não sei se existe mais algum deputado aqui, mas eu não tomei vacina. E não vou tomar. E minha família não vai tomar. Então, o que vai acontecer comigo? Eu serei uma deputada de segunda classe? Como é que eu vou entrar no parlamento? Não vou poder legislar? Vou ficar para fora do parlamento? Então, veja como são dois projetos diferentes. Ainda que a vacina se torne obrigatória por força de decreto do governador, como outras de ação, não significa que você vai ter que apresentar um comprovante. São coisas distintas. Em nenhuma outra situação, os senhores, por acaso, estão, neste momento, com comprovante de vacinação dos senhores no bolso, ou na carteira, do sarampo, meningite, poliomielite, os senhores estão com esse documento? Olha a diferença entre vacinar, obrigar a vacinação, desde que a criança nasceu, e cobrar um passaporte a estilo Alemanha nazista. Os senhores desculpem o exagero, mas na Alemanha nazista existia um cartãozinho da IBM que você tinha que apresentar para entrar e sair dos lugares. Olha a diferença entre obrigar por medida sanitária e cobrar um passaporte. Por isso que eu insisto na diferença entre esses dois projetos. O meu proíbe, inclusive, a vacinação compulsória. Aplicar uma vacina em fase experimental nas pessoas. O projeto do deputado Felipe diz o seguinte, mesmo que obriguem as pessoas a tomar a vacina experimental, elas não vão ser obrigadas a apresentar um comprovante. Então, eu insisto nessa questão, até porque são projetos que versam sobre situações diferentes. Obrigada. Senhor presidente, mas são situações complementares. Encerrada a discussão. Em votação, deputados que concordam com o parecer do relator Fabiano Estevam, que é a pensamento, pelo menos como se encontra, os contrários se manifestam. voto contrário da deputada Ana, do deputado Márcio Machado, aprovado o parecer do relator. Eu tenho também aqui, senhor presidente, o projeto de lei 420.6 de 2021, que dispõe sobre a ampliação da cobertura de vacinação dos centros de referência de imunobiológicos especiais para as pessoas com deficiência e portadoras de doenças crônicas ou imunocomprometidos, de autoria do deputado estadual, Neudi Sareta. E o parecer é pela tramitação da matéria, senhor presidente. Parecer ao PL 420.6, de autoria do deputado Neudi Sareta. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Eu gostaria de perguntar ao relator se essa cobertura de vacinação refere-se a todas as vacinas ou a vacina experimental do COVID. O projeto fala o seguinte, asseguram às pessoas com deficiência e portadoras de doenças crônicas ou imunocomprometidos a dispensação dos imunobiológicos especiais nas unidades básicas de saúde próximas à sua residência. A obrigatoriedade de que trata o capítulo se dará somente mediante a indicação e prescrição do médico ou enfermeiro do programa, de acordo com o manual do Centro de Referência Imunobiológicos Especiais do Programa Nacional de Imunizações. Serão beneficiados por essa lei pessoas que apresentem ao menos uma das condições listadas. Portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, condições propensas à morbidade, risco aumentado de doenças preveníveis por vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Os pacientes imunocomprometidos, imunodeprimidos, pessoas que apresentam outras condições de riscos e assim por diante. É conforme preceitua o corpo médico. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, a deputada Ana Campagnolo. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, você gostaria de relatar aqui o PL 435.2 de 2021, cuja autora é a eminente deputada Marlene Fengler, cujo projeto altera o artigo 4º da Lei nº 17.819, que instituiu o Fundo Estadual de Assistência Social, o FEAS, e estabelece outras providências, com o objetivo de destinar recursos para o pagamento dos conselheiros tutelares. O projeto, ele é meritório, ele apenas cria esse escopo de que recursos do fundo estadual, que são destinados para as prefeituras, muitas vezes acabam não sendo utilizados, que possam também, pela alteração proposta pela deputada Marlene, virem a serem utilizados para o pagamento dos conselheiros tutelares. O Conselho Tutelar, ele foi criado pela Constituição de 1988 e tem como seu principal objetivo, e vem cumprindo isso com muita competência em todos os municípios, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, acho que é um recurso que já é destinado para a área social. O projeto de lei, ele não obriga, ele apenas abre o leque para que ser de interesse do município, ou por necessidade, possa utilizar os recursos deste fundo para pagamento de salários dos conselheiros tutelares. frente ao exposto, o nosso voto nessa comissão é pela admissibilidade. Parecer, o PL 435.2, 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Deputado, quero relatar aqui também, presidente, o PL 450.1, de 2021, de autoria do governo do Estado, que institui o Bolsa Estudante para os alunos regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual. é um projeto a rede pública de ensino estadual, ela tem até 60 mil alunos no ensino médio, cujas famílias terão que se enquadrar mediante critérios a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Educação, desculpem. O valor anual dessa Bolsa está sendo previsto, deputado Cobalchini, deputado Sopelso, de 6.250 reais, reajustado anualmente pelo IPCA ou outro índice que o grupo gestor do governo do Estado entender ser adequado, bem como também de acordo com as disponibilidades orçamentárias do governo do Estado. A Bolsa será concedida ao aluno somente do ensino médio, matriculado no ensino regular ou na educação de jovens e adultos em uma unidade escolar da rede pública. Dois, esse aluno tem que atingir pelo menos 75% de assiduidade por mês do ano letivo. Três, cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso Cade Único. Quarto, selecionado anualmente mediante avaliação do grau de carência socioeconômica, respeitando-se o limite orçamentário. O repasso dos valores da Bolsa Estudantes será feita ao responsável legal do aluno, de acordo com os documentos apresentados no ato da matrícula. O repasso será feita à mãe do aluno e, na impossibilidade desta, ao pai, no caso do aluno maior de 18 anos, será diretamente ao aluno. É um projeto meritório. Nós temos, deputada Paulinha, um número muito grande de estudantes que abandonam o ensino médio, muitas vezes, por questões econômicas da própria família. E a ideia aqui realmente é para esse público que foi criado a educação, que foi criado o ensino, para poder transformar a vida de uma família com problemas sociais, que, através da educação, é a única chance, muitas vezes, que esse jovem terá de conquistar um outro espaço na sociedade, com mais dignidade, com mais condições. E nós temos, comprovadamente, na Secretaria de Estado da Educação, um número muito elevado de alunos que abandonam o ensino médio por questões sociais. Então, o governo, o governador Moisés, ao fazer essa leitura, entendeu que esse recurso seria um investimento no futuro dos jovens, cujas famílias são hipossuficientes economicamente. Entendo ser um projeto que vai obedecer a critérios já aceitos e estabelecidos pelo governo federal e também pela Secretaria de Estado da Educação. Então, quero aqui cumprimentar ao governador por esta iniciativa, também ao secretário de Estado da Educação, o Luiz Fernando Vampiro e a sua equipe pela elaboração desse projeto. Entendo ser um projeto que se enquadra em toda a questão legal, por ser de iniciativa do Executivo, mas que traz aqui uma esperança muito grande de diminuirmos o número da evasão escolar no ensino médio, de melhorarmos a educação da população mais carente desse país, que muitas vezes nem chega a se matricular no ensino médio, porque já tem que trabalhar para ajudar a sua família. E essa semana nós vimos um jovem que percorreu todo o noticiário nacional num lixão, se não me engano, no Estado do Maranhão, ajudando a mãe a coletar material. E, provavelmente, este jovem, dificilmente, ele estava coletando lixo já aos 12 anos, imagina se ele vai ter condições de cumprir com o ensino médio. Então, esse programa são para essas pessoas, eu entendo ele ter grandes méritos, ter um grande alcance e também ser portador de uma esperança de um futuro melhor para muitos jovens da nossa sociedade. Então, analisando juridicamente e também na questão do objetivo do projeto, nessa comissão eu quero votar pela aprovação, pela admissibilidade regimental da tramitação do PL 450.1 de 2021 ao passo, presidente, que peço desculpa também pela nossa voz que está bastante prejudicada. Parecer ao PL 450.1 de 2021 de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Com toda a máxima vênia ao relator, deputado José Milton Schaefer, eu peço vistas em gabinete para analisar melhor esse projeto, um projeto de grande magnitude, mas só vincular a assiduidade é muito pequeno. Hoje, infelizmente, o que acontece? Em sala de aula tem muitos alunos que não respeitam o professor, muitos alunos que só vão praticamente para merendar, eu acredito eu, porque eu nunca vi um negócio deste. Tem aluno que chega chapado em sala de aula. eu sei, porque eu já vi e sou testemunha viva disso. Então, nós precisamos ter um entendimento de que a gente precisa agregar valor para esse aluno, agregar valor que ele respeite o professor, respeite os colegas, tenha uma nota boa, tenha respeito a toda a sistemática que envolve o educandário. Então, por isso, eu peço vistas em gabinete. Obrigado. Vistas em gabinete ao deputado Márcio Osmacharmi. Encerrado, deputado José Milton, muito obrigado. Passamos ao nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado presidente, Milton Robos, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu tenho aqui, senhores deputados, o relatório e voto ao projeto de lei 440.0, que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba. O autor do governo do estado a doação tem por finalidade possibilitar a ampliação da estrutura administrativa dos órgãos da administração pública do poder executivo do município de Joaçaba. O projeto de lei, para ser breve, ele atende todas as exigências e o voto é pela admissibilidade. parecer ao PL 440.0, 2021, de autoria do governador do estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, permesso como se encontram, aprovado o parecer. Eu tenho também, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, parecer ao projeto de lei complementar número 017.5, 2021, que altera a redação do inciso 3º do artigo 28 da lei complementar estadual número 631, de 21 de maio de 2014, que institui o estatuto estadual da microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual e da empresa individual de responsabilidade limitada e estabelece outras providências. O ator é o deputado Cobal Kine. A matéria volta para a nossa análise pela emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Finanças. Ressalto que, no projeto que a Secretaria de Administração da Fazenda e a Controladoria Geral do Estado se manifestaram a favor da matéria. entendo pertinente a admissibilidade e tramitação legislativa do PLC na forma da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Finanças e objetivo que altera para a cota mínima de 20% a cota máxima de 25% do objeto para a contratação de entidades preferencial em certames para aquisição de bens serviços e natureza divisível quando na relação de processo licitatório surge por solicitação das microempresas e empresas de pequeno porte para trazer benefício às empresas catarinenses e manter a harmonia com a legislação federal. A emenda é do deputado do deputado Gere que em vez de 25% 20% eu voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar PL 17.5 2021 nos termos da emenda substitutiva global apresentada no âmbito da Comissão de Finanças nas folhas 25. Esse é o voto do senhor presidente. Parecer ao PLC 17.5 2021 de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Finanças em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer promesso como se encontram aprovado o parecer era isso senhor presidente obrigado deputado Sopelsa nós temos dois pareceres apresentar projeto de lei 444.3 2021 de autoria do governo do estado que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Joaçaba trata-se de proposição do poder executivo que autoriza a cessão gratuita de imóvel situado no município de Joaçaba a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural EPAGRE pelo prazo de três anos a disponibilização do patrimônio tem por finalidade a regularização das atividades do escritório local da EPAGRE que vem sendo utilizado para atendimento dos agricultores pescadores e pela comunidade local a proposta também é instituída com manifestação da entidade beneficiada estimando a economia de dois mil reais mensais além dos pareceres favoráveis da gerência de bens e imóveis da Secretaria do Estado da Administração esse é o nosso relatório é pela aprovação da matéria em discussão deputado deputado Milton Robos é a EPAGRE que está doando ou é a EPAGRE que está a EPAGRE que está recebendo um imóvel pertencente ao Estado que hoje eles usam uma salinha alugada lá de dois mil reais e esse imóvel que é do Estado vai permitir essa economia e melhor melhores condições de trabalho para o escritório regional da EPAGRE lá em Joaçada só uma indagação e faço essa indagação porque tem a Copérdia que tem um terreno incomodado e que está pedindo a renovação do do comodato isso é no centro não é nas margens da 283 se por acaso tem aí o local terreno situado a rua Getúlio Vargas 172 em Joaçada sem problema deputado obrigado deputado Milton não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer parecer ao PL 447.6 2021 de autoria do governo do Estado autoriza doação de imóvel no município de Ouro Santa Catarina trata-se de doação de uma área de 799 metros quadrados sem benfeitoria verbada com finalidade de construir a sede própria da escola municipal do distrito de Santa Lúcia para atender alunos do ensino fundamental hoje os alunos ocupam três salas do colégio estadual e o colégio estadual vai utilizar para as suas ampliações e eles ficarão sem lugar e com isso permitirá a construção de uma nova escola por isso nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer agradecendo a participação de todos e a forma rápida com que concluímos em tempo record em menos de uma hora a nossa CCJ encerramos damos por encerrada a presente sessão convocando outra em horário regimental ou extraordinariamente convocada que certamente isso acontecerá em função dos projetos que haveremos de tramitar principalmente de forma conjunta para podermos vencer os prazos que são estabelecidos muito obrigado a todos e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti